E aí, gente? Boa terça-feira, dia 24 de outubro. O mês de outubro que passou voando, né? Foi mês de setembro, foi mês de outubro. O mês de setembro eu não vi, né? Eu abri assim, nossa, nós estamos no dia 1º de setembro, eu fechei a janela. Nossa, nós já estamos em outubro? Uma coisa maluca. Mês de setembro e mês de outubro, acho que foram os meses mais rápidos do ano de 2023, vocês concordam? O ano todo, né? O ano de 2023 está sendo um ano muito rápido, a gente está praticamente, daqui a pouco já é Natal. Mas eu tenho a impressão que setembro e outubro eu quase não existia, né? Porque passou tão rápido, pisquei pronto, já não existiu há mais um mês. Vocês também sentiram isso? Bom, primeiro deixa eu dizer, eu estava com saudade, gente. Não sou eu, como a doutora Anitta, ela também estava com saudade de vocês, viu? Mas a gente teve que dar um tempinho aí, justamente por questões específicas, mas estamos de volta, de volta, se Deus quiser. Agora, podendo tirar mais dúvidas de vocês, algumas coisas aconteceram em migração nessas semanas? Ah, teve algumas movimentaçõezinhas ali, não tão significativas, ou um pouco significativas, dependendo do ponto de vista. Mas a gente está aqui hoje para falar de migração, para tirar as dúvidas de vocês, para dar aquele calorzinho no coração, que é tão bom receber a energia de vocês também. Trocar energia aqui, para mim, é tão gostoso. A doutora Anitta também sempre gosta muito, né? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês nas lives aqui do canal. A gente sempre tenta fazer as lives como um conteúdo diversificado, para realmente poder ajudar vocês, né? Clarear muitas situações envolvendo em migração, que a gente sabe que é complicado nesse sentido. Então, muito obrigada pela confiança, viu? Confiança no canal, confiança em mim, na doutora Anitta também, para que a gente consiga fazer um trabalho legal com vocês aqui de informação e conhecimento. Vou dar um boa noite, então, para todo mundo que aqui, o Partiu USA falou para mim várias vezes. Quando que as lives vão voltar? O Partiu USA falou, né? Sempre comentava nos meus vídeos, as lives com a doutora Anitta. E aí, Guri, agora? As lives estão aqui. Obrigada, viu? Maringá, sempre aqui com a gente. O Renato Rodrigues Costa também está aqui com a gente. O Vicente Rukaskovski também está aqui com a gente. Guri, acho que eu falei pela primeira vez o seu sobrenome sem errar, hein? Nem vou repetir para não errar. A Lu Martins Ramos. A Lu vai trabalhar comigo, vai fazer parte do meu time também, hein, Lu? Depois eu vou conversar com você depois da live. Não vou te esquecer. Está na correria aquela coisa de ser, mas a gente vai conversar, que a gente tem bastante coisa para resolver também. Roger Silva. Boa noite para você também, Guri. José, o construtor também está aqui com a gente. A Letícia Firmo. Boa noite, lindona. Denise Alves dos Anjos também está aqui. Aê, né? Ana Paula Matos também está aqui com a gente. Boa noite, Aninha. Carlos USA também está aqui com a gente. Michelle Santana. Olha, nome de celebridade, hein, Mini? Michelle Santana. Boa noite para você também. Gil do Mundo. Não, que Gil do Mundo? Nossa, que usando de óculos. Para, não é Gil do Mundo. É Gil do Dundo. Meu Deus, Gil. Diferente o seu nome, Guri. Mas eu quase te chamei de Gil do Mundo. Podia ser, hein? Fica aí já a dica para fazer um canal chamado Gil do Mundo. Reneg Reis também está aqui com a gente. Ô, Guri. Seja bem-vindo também. Lu. Isso aí, estamos juntos, lindona. Gente, aproveitando e estendendo boa noite para todo mundo. Já compartilhar o link da live para dizer que nós estamos ao vivo para trazer mais conhecimento para vocês sobre imigração. Então, quem não compartilhou, se puder compartilhar nos grupos da nossa comunidade, para quem quiser bem vir aqui tirar dúvidas com a doutora Anitta, fiquem super à vontade. Podem compartilhar a live, viu? Vou trazer a doutora Anitta já, né? Nossa doutora, né? Até porque ela está sempre aqui com a gente, nas nossas lives tradicionais da semana, né? Enfim, como estamos? Tudo bem? Boa noite. Acho que ainda estou no mudo. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Dani? Estou. Está tudo certo. O que você achou desse mês de setembro e mês de outubro? Não passou rápido na sua cabeça? Os dois meses passaram bem rápido, né? Quando? Agora terminou o ano, né? Agora terminou o ano. É. Agora já é Halloween, semana que vem. Que semana que vem? Não é Halloween, semana que vem está certo? Semana que vem. Halloween, daqui a pouco a gente já está aí no Thanksgiving, né? E daqui a pouco já é Natal e Ano Novo. Daí já começamos 2024. Já acabou. E que ano, né? Que ano que fica cada vez mais doido. E vamos segurar a onda só mais dois meses. Só mais dois meses e acabou. Eu quero muito o começo de 2024 porque falaram que é o mês da colheita. Então estou esperando ansiosamente por esse mês da colheita aí. Falaram que o tal, os planetas retrógrados iam terminar agora em dezembro. Eles iam parar. Eles iam parar com essa brincadeira aí. Porque muitos deles ficaram nesse mesmo movimento aí. Tornando o mundo esse caos todo nesse ano de 2023. Dizem que agora eles se realinham em dezembro. Estou esperando. E daí começa o ano da colheita em 2024. Seria bom. A minha terapeuta espiritual, ela até me falou. Ela me falou o seguinte. Eu vou achar a mensagem dela aqui. Ela disse assim, Dani... Cadê aqui? Ela botou assim... Vai ser um ano oito. Ano de abundância. Vai ser o ano oito. Ano de abundância. A minha terapeuta espiritual me mandou. Porque ela já quer que eu faça as metas do ano que vem. Ela disse assim, vamos aproveitar que vai ser um ano oito. Que é o ano da abundância. Então, gente... Vamos esperar torcer para 2024 ser o ano da abundância para todos nós. Se Deus quiser. Amém. Oito é um número muito importante. Na numerologia, no cabalismo também é muito importante. Por isso que eu falei que estou ansiosa para 2024. Vocês estão bem? Até casar eu estou com vontade agora. Lembra que eu falei para você que eu não queria mais casar? Porque eu já casei uma vez, né? É o que eu te falei. Todo mundo que fala isso... Casa de novo. Morde a língua, né? Estou mordendo a língua. Estou vendo uns vídeos de casamento. A pessoa... Será que está dando uma coceirinha da vontade mesmo? Vamos ver, né? Talvez 2024. Vamos lá. Vamos pensar sobre isso. Gente, eu e a doutora Anitta decidimos fazer uma pauta hoje um pouco diferente. Não é um pouco diferente. É uma pauta interessante para vocês. Porque a gente vai falar sobre possibilidades de buscar autorização de trabalho na imigração em casos específicos, né? Mas, Dani, como que eu faço com esses tipos de documentação? Eu falei com a doutora Anitta. Eu achei uma pauta interessante da gente abordar. Até porque muitas pessoas, quando elas entram nos Estados Unidos, por exemplo, elas sofrem dificuldades externas, né? Quando... Situações, muitas vezes, que não estavam no planejamento da pessoa. Um exemplo, por exemplo, quando o dólar dispara, né? Quando o dólar dispara, quem vive de renda externa, renda do seu país de origem, dependendo qual for a conversão da moeda, se torna muitas vezes complicado da pessoa conseguir se manter aqui nos Estados Unidos. Então, tem vários fatores. Eu falei para ela, como o dólar andou oscilando bastante, subiu também, e fora outras questões que a gente sabe que envolvem questões de saúde aqui nos Estados Unidos, que também não é barato, eu falei para ela, a gente poderia, de fato, falar sobre isso, né? Possibilidades do imigrante conseguir uma autorização para a imigração apresentando documentos comprovatórios e, assim, poder trabalhar legalmente aqui. E aí, a gente quis trazer essa pauta. Então, quem tiver perguntas sobre essa pauta especificamente, pode colocar aqui na roda, eu vou fazer as perguntas para a doutora Anitta, mas se você também tiver perguntas sobre outras questões imigratórias, também fica super à vontade, tá bom? Vamos falar sobre isso, então, doutora Anitta, neste caso especificamente de autorização de trabalho. Por exemplo, vou trazer alguns casos, né? A pessoa estava aqui, ela estava com um curso, um curso, um college, vamos dizer, né? Um MBA, que são dois anos. E, para quem não sabe, as universidades, elas não exigem a comprovação financeira para os dois anos de curso, elas exigem sempre para o primeiro ano acadêmico. É normal, sempre fazem isso. Mesmo se for um bacharelado de quatro anos, eles não exigiam a comprovação financeira do primeiro ano acadêmico. Então, neste caso especificamente, o estudante internacional entrou aqui, então ele sabia que ele precisaria comprovar o valor X em relação à moeda naquela época, só que ele já estava no seu segundo ano aqui. E aí o dólar deu uma disparada significativa. Nesse ponto especificamente, se ele ainda não tiver direito ao CPT, que é a permissão part-time de trabalho enquanto ele estuda, ele teria alguma forma de comprovar esse hardship para a migração, já que o dólar subiu bastante e tentar conseguir uma autorização de trabalho? Eu creio que isso pode ser uma possibilidade desde que esse aumento seja significativo, ou seja, seja uma coisa que realmente disparou. O planejamento foi feito com dólar, vamos dizer, dois ou três reais, e de repente foi para cinco, foi para... Enfim, então, isso aí faz... Mas não pode ser uma coisa... Não pode ser pequena. Não pode ser uma margem muito pequena, não. Não pode ser uma margem pequena, porque o que tem que acontecer? Isso tem que estar fora do controle, obviamente, uma mudança de câmbio está fora do controle, mas tem que ser uma coisa que você não poderia ter antecipado, que é completamente inesperada. Ou seja, alguma mudança de câmbio, ela vai ser esperada. Agora, realmente, uma questão muito, muito grande, pode ser uma... E eu sempre digo pode ser. Por quê? Porque isso é discrecionário. Ou seja, ou até um oficial pode decidir diferente de outro oficial. Exato. É por isso que eu digo sempre que é um pouco complicado, né? Mas agora tem uma questão importante, que dá para a pessoa utilizar a favor dela. Porque, por exemplo, no I-20 dela, vem o valor que ela comprovou especificamente para a universidade. Ou seja, ela sabia que aquele valor que ela tinha, daria para contornar todas as despesas pessoais dela. Só que aí o dólar deu a disparada mesmo. Não foi uma disparada, vamos dizer assim, muito alta, mas uma disparada de um dólar. Não, peraí. Vamos supor que o dólar estava 4,60, ou 4,70. E daqui a pouco, agora, o dólar subiu para 5,40. É um aumento significativo. Na minha visão, é um aumento significativo. E aí, nesse caso, especificamente, ela tem como comprovar. Olha, eu realmente comprovei meu I-20, que é a minha petição de matrícula, comprovando aqui o quanto eu comprovei. E agora, com esse aumento do dólar, a minha despesa acabou diminuindo bastante, significativamente. Nesse ponto, ele teria alguma possibilidade de conseguir. Exatamente. A possibilidade ali existe. Perfeito. Outro caso, em específico também. A pessoa entrou aqui nos Estados Unidos, também para estudar. Vou usar o visto de estudante, porque ele permite que a pessoa fique um tempo maior aqui nos Estados Unidos, sem violar o status imigratório. No caso de turismo, essa pessoa acaba ficando fora de status, já é uma complicação um pouquinho diferente. Já não entraria muito nessa base. Mas a pessoa está aqui com o visto de estudante, e aí, ela disse que ia estudar aqui por um período de dois anos, vamos dizer assim, tá? Dois anos. E aí, nesse primeiro ano, ela teve muitas dificuldades no primeiro ano. Inclusive, desenvolveu uma depressão. Neste caso, como ela precisou também iniciar um tratamento com remédios, psiquiatra aqui nos Estados Unidos, o que também acabou gerando um custo, né? Fora do controle para essa pessoa. Ela pode utilizar esse tipo de justificativa para tentar conseguir uma autorização de trabalho para custear os custos do tratamento dela? Desde que seja comprovado e desde que a severidade da depressão vá justificar. Então, vamos dizer, eu recebo muita gente falando sobre a questão de justificativa por depressão. O que me incomoda? Uma carta de uma psicóloga do Brasil. Não vai ser bastante, provavelmente. O que eu digo novamente? Provavelmente porque não sou eu que decide. É o oficial da imigração. Só que, geralmente, só uma carta não é aceita. Como a Dani falou aqui, se realmente for uma questão de acompanhamento médico aqui nos Estados Unidos, remédio, aí sim você tem uma justificativa muito boa. Agora, não. Ah, eu tomei auto-medicão. Não que é um bom sinal. Ou tem uma carta da psicóloga que eu me trato no Brasil. Também não vai ser um bom sinal. Se a pessoa conseguir... Tô dando aqui algumas ideias, tá, gente? Porque eu sei que também muitas igrejas acabam sendo o acolhimento de muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? E muitas igrejas acabam oferecendo esse trabalho de counseling para muitas pessoas que estão sofrendo, né? Sofrendo com abusos psicológicos, né? Enfim, e depressão também. Neste caso, ela poderia tentar conseguir algum tipo de carta também da igreja, onde a igreja tá oferecendo também esse trabalho voluntário junto com ela para a consulência. É um comunhamento também? Desde que seja assinada e no papel timbrado. Eu tô trazendo vários exemplos, gente, porque assim... Primeiro porque eu recebo muitas histórias de vocês. Só quem mora nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, fora do seu país de origem, sabe as dores e delícias de morar fora, né? A gente passa por vários perrengues. E a cada história, às vezes, que eu recebo da doutora Anitta também, doutora Anitta também, né? Quando ela faz as consultas dela também. São muitas histórias que a gente recebe. Então, eu tô tentando trazer alguns contextos pra vocês entenderem até que ponto vocês podem utilizar esses contextos a favor de vocês num processo de imigração, tá? Pra vocês ficarem também cientes sobre isso. Outro caso, doutora Anitta, a pessoa está aqui nos Estados Unidos e aí, por qualquer motivo, ela sofreu um acidente, tá? Um acidente. E por ter sofrido esse acidente, a pessoa acabou quebrando a perna. Impossibilitando a mobilidade dela. Neste caso, especificamente. E ela vai precisar fazer uma cirurgia, justamente pra substituir um osso quebrado, ou enfim, colocar alguma coisa ali. Deixa eu dar um exemplo, tá gente? Deixa eu dar um exemplo que isso vai acontecer, pelo amor de Deus. Mas aí, você precisa passar por uma cirurgia, então ela tá em acompanhamento já com uma equipe médica aqui, né? E o custo ficou muito mais alto do que o seguro de saúde que ela tinha como estudante. Neste caso, ela pode pedir também uma autorização de trabalho? Creio que sim. A primeira coisa que eu ia falar, você já terminou de responder. É se o seguro de estudante cobriria. Porque se o seguro de estudante cobre todos os custos, aí a gente não tem uma forma de pedir, né? De justificar essa necessidade de trabalho. Agora, se não, se vão ter out of pocket, né? Que é o que você paga, literalmente, do seu bolso. Se você tem esse out of pocket cost aí, sim, seria viável pedir essa autorização. Perfeito. Outro caso, especificamente. Eu sei que esse vai ser um pouco mais delicado, talvez, mas eu vou trazer, porque tem muitas pessoas que passam por essa situação. A pessoa engravidou enquanto estava nos Estados Unidos. Nossa, eu tava pensando nesse. Eu ia sugerir esse. Meu Deus! Jura? Juro que eu ia falar esse agora. Transmimento de pensação, tá ligado? Que a gente tá muito em transmimento de duas taurinas. Uma de abril, outra de maio. As duas, quando se estressam, se estressam juntos. É muito engraçado, gente. A gente tem os nossos dilemas que são todos juntos, na verdade. Aí, quando a gente se liga, a gente desabafa praticamente os mesmos problemas. Só sendo uma mosquinha pra saber. Agora, a gente tá com o mesmo transmimento de pensação, como diz a minha amiga Denise. Transmimento de pensação. Eu ia dizer, sabe por quê? Porque, meu Deus, juro pra vocês, o quanto que tem de meninas que engravidam aqui com início de estudante, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. E aí, muitas se veem nessa situação, né? Poxa, tô grávida, e agora? O que acontece comigo? Neste caso, eu sei que é um pouco mais delicado, por isso que eu quis trazer também esse assunto na roda, né? Neste caso, especificamente, existe alguma possibilidade dessa menina, que vai ser mãe, poder sugerir ou pedir uma autorização, melhor falando, para a imigração, neste caso, especificamente? Geralmente, não, porque é uma consequência bastante esperada, né? Não é exatamente uma coisa... Agora, se for uma gravidez de alto risco, se tiver alguma questão de saúde misturada com a questão da gravidez, aí eu acredito que o oficial possa se sensibilizar e realmente usar esse poder discrecionário para emitir o documento. Agora, somente a gravidez não é exatamente uma coisa super... Ah, mas não foi uma gravidez planejada. A gente tá falando coisas fora do seu controle. E já uma gravidez, mesmo não planejada, é uma coisa que, no ponto de vista deles, ainda cabe no controle da pessoa. Isso é uma coisa importante, gente. Por isso que a gente tá trazendo também essa temática, porque eu imagino quantas pessoas daqui a pouco passaram por situações dessas que eu estou agora, né, argumentando aqui com a doutora Anitta e nem sabiam que poderiam tentar, né, uma autorização de trabalho na imigração em função disso. Por isso que o de conhecimento realmente é importante, transforma, não adianta, né? Agora, no caso, vamos supor, né, no caso, realmente, a pessoa não teve uma gravidez de risco, porém, quando o filho nasceu, ela ficou sem, porque ela não tem aqui o apoio familiar, obviamente, né? Ela não tem o apoio familiar, e aí, só que o filho nasceu com algum tipo de problema que precisa de uma atenção especial, né, em relação à saúde. E aí, os custos acabam ficando mais caros também, mais pesados, porque a pessoa, vamos supor que é mamãe solteira, tá, doutora Anitta? Estou usando esse exemplo, mas também podemos pensar depois numa questão de um casal. Neste caso, ela poderia também solicitar uma autorização de trabalho, justamente argumentando que o filho está numa condição de saúde delicada, e por isso fica complicado dela poder voltar para o país dela de origem? Esse eu acredito que sim, porque ali a gente tem o quê? A gente tem o inesperado, ninguém espera que vai ter uma criança com problemas de saúde, responsabilidade realmente, principalmente sendo uma mãe solteira, é da mãe. Sim, ali eu acredito que há uma grande possibilidade de ter o sucesso no processo. E se for um casal? Oi? Mas tudo documentado. Se for um casal, o F2 é sempre muito complicado para conseguir o employment authorization. O F1, que é mais considerado, o F2 é sempre complicado para conseguir. Mas mesmo eles argumentando que daqui a pouco a mãe está impossibilitada também de trabalhar em função do filho. Primeiro que o filho está numa condição e a mãe também, porque muitas mães acabam desenvolvendo também depressão pós-parto quando o filho é diagnosticado por algum tipo de doença, porque você tem que lidar com toda essa questão envolvendo a criança, que está numa condição médica complicada e muitas vezes a mãe está também numa situação de vulnerabilidade em função da maternidade. E aí quem acaba sendo o apoio, a base? O pai, o marido que está ali. É um argumento. Novamente, a gente nunca sabe se a imigração vai aceitar ou não por ser discrecionado. Eu acho que vou virar agente de imigração. Eu estou vendo que eles estão... Por favor, a gente precisa da Dani como agente de imigração. Vi agora, mas que estão precisando de um monte de gente para julgar casos migratórios. Meu Deus. Sabe que me chamaram uma vez, né? Júria? E para a seleção de juíza também. Olha, eu acho que vou trabalhar, eu acho que vou, sério mesmo, eu acho que vou me candidatar para essas vagas. Tem pessoas que têm o coração, né? Que têm um pouco mais de compaixão, de compreensão, porque muitas vezes a gente vê os oficiais colocando cada coisa nas cartas que é inacreditável. Inacreditável. Tem coisas que eu também olho para a pessoa, dizendo, gente, como assim? Quem finalizou isso, né? Como ser humano mesmo? Porque tem situações que são complicadíssimas. Bom, eu acho que eu praticamente, gente, esgotei, assim, as minhas possibilidades de conjecturas, não, como é a palavra que a gente fala? Contextos, de contextos. Eu tenho mais um. Ah, então vamos lá. Ok, a pessoa está aqui como estudante e o sponsor ficou doente. Vamos ser que tem sponsor no Brasil. Meu pai está financiando meus estudos e meu pai ficou doente no Brasil. Opa, essa é boa. Ou a pessoa que é meu sponsor, minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, quem seja, perdeu o emprego. Mudança de, né, é uma mudança inesperável, está fora do controle, ninguém espera. Gente, por isso que eu adoro as nossas lives. Olha. São outras situações, né? E nunca alguém pensou sobre isso, tá, meu sponsor está no Brasil, precisa acontecer alguma coisa com ele, o que isso vai me garantir? Olha, meu sponsor. É, meu sponsor, claramente eu preciso, eu não vou trabalhar aqui legalmente, meu sponsor, e tudo documentado, gente, tudo documentado da melhor forma possível, não é tirar uma foto, a gente recebe muito, a imigração tem questionado mais e mais, a veracidade de documentos que vocês tiram fotos. E é uma foto de baixa resolução, e aí tenta mandar para a tradução, e enfim, aquilo vira um desastre. Não queremos isso. Então, pensa assim, olha, digitaliza certinho, com boa resolução, porque até isso faz diferença no jeito que o oficial de imigração vai olhar para o seu processo. Nossa, isso é bem, gente, essa informação da doutora Anitta é maravilhosa, viu? Do sponsor perder o emprego, do sponsor ficar realmente numa situação de saúde complicada, e ter que não, e não poder mais ajudar vocês nesse sentido, né? Isso pode ser utilizado como argumento para você solicitar sua autorização de trabalho também. Maravilha. Tem mais alguma situação? Essas foram as duas que eu pensei que são situações que não são particulares à pessoa, são particulares ao esponso. Eu acho que... Por essa, os melhores, na verdade. Mas acho que da menina grávida também, porque o que eu tenho de meninas que engravidam e realmente passam por situações bem complicadas na gravidez, ou também, às vezes, quando a criança nasce, então já fica aí uma dica também para as meninas que engravidam aqui, tá? Uma outra opção, né? Uma outra opção, com certeza. Ó, não estou dizendo para todo mundo fazer filho, pelo amor de Deus, porque fazer filho não garante isso, tá, gente? São situações extremas, né? A doutora Anitta falou, do inesperado. É, não vai gravar e pronto vou ter direito, não. Não, porque a gente não falou isso, não. Até porque é um plano a muito longo prazo, né? Ter um filho agora para se legalizar e quando fizer 21, eu acho que é o plano mais a longo prazo que tem. É, verdade. Gente, vou deixar então aqui, ó, as opções, aliás, as opções, não, os comentários em aberto para vocês tirarem dúvidas sobre imigração com a doutora Anitta. Agora é o momento, é o momento de tirar as dúvidas com ela. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas também sobre como conseguir autorização de trabalho em função de alguma situação específica que aconteceu com você aqui nos Estados Unidos, pode colocar aqui na roda que também faz parte da pota de hoje, tá bom? O importante é a gente poder ajudar vocês, conforme a gente sempre fala, a gente não está dando nenhum tipo de conselho legal, tá? Todas as informações aqui são informações de utilidade pública que vocês também encontram nas fontes de informação da USES. Então, só para deixar bem claro essa questão, esse discrimo é para vocês entenderem direitinho, tá bom? Quer deixar mais alguma, quer fazer mais alguma ponderação, doutora Anitta? É isso mesmo, é isso mesmo, a gente, eu dou uma opinião, gente, não é um conselho legal porque eu não sei o processo de vocês inteiro, então a gente está dando uma opinião com base numa informação muito, muito limitada, até porque eu também não vou recomendar que todo mundo venha se expor e contar todos os pormenores da vida, mas a gente tenta pelo menos dar algum direcionamento. Com certeza, vou aproveitar então neste momento colocar também ali em cima o contato da doutora Anitta para quem quiser também fazer uma consulta com ela, caso o seu caso seja bem complicado realmente, que é complicado de expor aqui, daqui a pouco a gente tem consultas também de 25 minutos, tá gente? São consultas mais rápidas, mas que dá tempo suficiente também de dialogar sobre o seu caso, então se alguém quiser marcar com a doutora Anitta pode ligar ali para o escritório dela 973-494-5757 ou mandar um e-mail eu sugiro ligar ou se quiser mandar ou pelo site também dá para agendar na doutora Anitta ah, mais fácil ainda para quem não quer ligar o site mesmo ali que é o www.minionilaw.com ali mesmo vocês já podem agendar diretamente a consulta com a doutora Anitta daí fica até mais fácil para vocês combinado, gente? Ai, gente vamos lá então vou começar as perguntinhas de hoje então meu pai amado até que vocês não fizeram tantas perguntas sobre a... vocês ficaram... eu vi que ficaram concentrados realmente na pauta escutando tudo direitinho o pessoal ficou quietinho está todo mundo escutando na verdade a Ana Paula Matos mandou a pergunta boa noite meninas boa noite lindonas estou no EB3 Uneskillet Consular data de prioridade 5 de julho de 2020 nossa ah, os teus documentos já estão há mais de um ano e nada do NBC marcar a entrevista está tendo alguma entrevista marcada para quem entrou na data de corte desse visa bulletin de outubro lindona já é para você ser chamada na verdade já já exatamente eu mandaria um e-mail para o NBC eu faria uma inquiry para ver o que está acontecendo no NBC porque realmente ela já é data de prioridade agora está agosto já agosto de 2020 né teoricamente ela já entraria claro que pode acontecer um pouquinho de atraso pode a gente vai pensar o visa bulletin de outubro recém saiu também recém saiu aliás de novembro recém saiu já de novembro então pode ter um pouquinho de atraso sim entre as datas do visa bulletin pode mas na minha opinião Ana está bem pertinho para você agora viu está pertinho está batendo na porta mas manda um e-mail para o NBC só para ter certeza só para você também ter aquela sensação que está fazendo alguma coisa para agitar as coisas você não sabe é difícil porque a gente coloca né é uma previsão até o visa bulletin é uma previsão porque tem processos que vão além da data do visa bulletin não quer dizer que tem alguma coisa errada com o seu processo perfeito Tiago Mota também tem uma perguntinha para a gente boa noite é o CRI 140 ok parece aquela música como é que a música não ia estar ok não é até uma coisa é o pessoal cadáver você sabe melhor que eu as músicas nem lembrar mas sabia que era uma coisa com ok enfim é o CRI animada é o CRI 140 ok posso aplicar para o I485 sozinho ou preciso de um advogado menino Tiago aí aquela pergunta que eu sempre digo assim você tem que olhar no espelho e saber será que eu sei fazer esse processo sozinho vou assumir os riscos de fazer o processo sozinho que é muito individual isso gente porque quando você faz sozinho aí depois que recebe uma arfi não dá para correr porque dependendo qual foi a arfi vem às vezes no tamanho de uma bíblia menino que é quase impossível de conseguir reverter não digo que é quase impossível mas dá muito trabalho para reverter aí os advogados acabam cobrando mais caro ainda para fazer as arfis é dá uma olhada no 485 dá uma olhada no formulário vê como você se sente se você entende o conteúdo porque é muito é muito é muito delicado né às vezes o pessoal agenda uma entrevista comigo para que eu ensine a fazer o formulário mas aí a liability é grande demais de só tentar orientar e a pessoa preenche alguma coisa errada e fala não doutora Anitta que me ensinou a preencher e a gente não pode fazer isso meu seguro não deixa então assim vê se você está confortável se você entende o que você está respondendo muito cuidado se você não entender isso é bem importante muito cuidado então assim cada um tem que saber de si eu acho o 140 por mais que seja um formulário pequeno ele é super complexo a LC eu acho tem um grau de complexidade muito muito grande o 485 ainda é complexo ainda tem coisas ali dá uma olhada e vê como você se sente e até se você entende os documentos que acompanham o 485 eu não posso dizer assim com certeza você tem que usar um advogado a gente aconselha porque você imagina você tem o seu LC o seu I-140 então você chegou bastante longe para morrer na praia agora mas vê como você se sente Tiago ele pergunta se é mal visto pela imigração o processo ser feito sozinho não isso aí eu não acredito eu acho que é mal visto o processo ser mal feito agora não acredito tem gente que acha mas se eu tenho um advogado quer dizer que o meu casamento é falso ou que o meu processo é falso a imigração por lei eles não podem discriminar entre quem usou um advogado e quem não usou um advogado dizendo isso o que eu posso dizer para vocês isso é uma experiência minha Anitta e eu tenho muita amiga advogada e a gente conversa muito sobre isso muitas vezes você vai ter um respeito maior porque advogado é o bicho que é chato a gente é chato a gente é chato a gente nasceu chato por isso que a gente é advogado a gente é insuportável então é mais fácil se livrar da gente se o processo tem um mérito e é bem feito do que então muitas vezes o self petition pode ficar para trás e fica para trás às vezes enquanto tem um advogado que fala essa pessoa é insuportável então vai atrás e é o que um bom advogado um bom advogado tem o que uma qualidade em comum chatice agora eu não entendi Tiago por que o teu advogado não pode continuar no caso que estranho isso coitado de você também investir no advogado daqui a pouco para ele dizer na metade do processo dizer que não pode mais mas a gente está vendo muito advogado Dani eu tenho tido nas últimas três a última semana eu fiquei meio fora de comissão mas as últimas quatro semanas eu tenho visto o advogado sendo preso caçado até uma cliente que a gente tem em comum Dani o advogado foi caçado teve um outro advogado aí da Califórnia que saiu foragido porque ele ia ser preso e deixou um monte de gente com um asilo pendente 485 sem responder sem responder RFI então assim tem bastante a gente não pode falar o nome né não pode falar o nome eu não faria isso é né então gente antes vocês me perguntam e falem o nome não pode gente não pode a gente quer a doutora Anitta livre sem processos chocada ele largou fora e deixou todo mundo na mão deixou todo mundo na mão e advogado teve outro que foi também por assédio a clientes por assédio sexual a clientes tá pesado as coisas estão bem pesadas então não sei qual o motivo desse eu não sei se é mas tá acontecendo muito, muito, muito de advogado ter problemas é complicado gente complicado enfim Thiago sinto muito mesmo de verdade daqui a pouco ele não pode você acredita que um advogado possa querer pegar o caso dele mesmo já estando praticamente sim é eu acho que um LC a gente tem pego muito processo desses advogados que abandonaram então muitas vezes o 140 tudo aprovado e só realmente tem que terminar o 485 ou asilo aprovado tem que fazer o 485 a gente tem feito não tem problema Thiago daqui a pouco eu vou ver com a doutora Anitta se ela pode te ajudar nessa questão talvez pra você se você se sentir seguro também né se você se sentir inseguro na verdade pra fazer sozinho que como a gente falou fazer sozinho não é um problema mas tem que ter conhecimento porque se dá algum problema pra você como ela falou nadou, nadou pra morrer na praia é complicado mas é uma decisão sua tá é uma decisão completamente sua mas sinto de verdade pro advogado ter te deixado na mão Gil do Dias Gil do mandou uma perguntinha também botou assim boa noite Dani e doutora Anitta eu eu acho que eu vou tentar decifrar direitinho eu entrei com minha filha e fui forçado a a mandar ela embora eu acho que é isso né e fui forçado a mandar ela embora por medo de ameaça acredito que deve ser por medo de ameaça eu entrei com minha filha e fui forçado eu acho que é isso Gil deixa eu dar uma olhada pra ver se tem uma outra deixa eu ver se ele botou aqui uma outra só pra não fazer a pergunta errada ou melhor não ter interpretado de forma equivocada aqui deixa eu ver não, o Gil do não mandou a pergunta de novo Gil do só só me confirma se de fato eu fiz eu fiz a tua pergunta correta boa noite Dani e doutora Anitta eu entrei com minha filha e fui forçado a mandar ela embora por medo de ameaça é isso mesmo só pra gente poder entender o contexto direitinho e poder também saber como te dar alguma resposta nesse sentido porque se você entrou você entrou com a sua filha mas aí tem vários detalhes também né Gil tem vários detalhes e sempre quando tem a ver com o menor a gente hesita aqui por ser tão delicado então quando tem a ver com o menor de idade a gente tem que tomar cuidado depende de onde foi a sua ameaça né porque se a ameaça foi aqui e você deve mandar a sua filha de volta será que isso dá asilo? talvez não porque o perigo está aqui nos Estados Unidos não está no seu país de origem então a gente tem que analisar isso tudo lembrando que asilo que muitas pessoas confundem tanto gente posso palestrar um pouquinho aqui pra vocês? cinco minutinhos vai lá muita gente está com saudade então o pessoal estava com saudade então vai ver estava com saudade da Anitta palestrando vamos lá vou palestrar um pouquinho pra vocês então porque e o visa todo mundo acha fui vítima de qualquer crime é visto não funciona assim gente é o estatuto tem crimes ali claramente enumerados quais são os crimes que te levam e o visa assalto não te leva e o visa ah mas é um crime com certeza é um crime horroroso a não ser que seja um assalto a mão armada que tentaram te matar vamos dizer que talvez você foi posto em cárcere privado enquanto a pessoa assaltava te trancaram na dispensa no quarto etc aí você tem um caso talvez que entre ali naquela classificação e você teve tem que ter cooperado com a polícia com as com o law enforcement ou seja com a promotoria então tudo isso importa com o visa não é só fui vítima de crime me dá um green card ok isso é um ponto a outra coisa asilo por mais que a situação possa ser horrível asilo ele tem as suas bases primeiramente você sofreu né uma ameaça um dano alguém te machucou machucou uma pessoa da sua família por uma questão de uma classe protegida a gente está falando de orientação sexual religião cor da pele tudo isso né questão de ser mulher questão de enfim todas essas coisas aí então você tem que ser tem que ter um nexo de uma classe protegida e você não pode voltar e você não tem opção de relocação dentro do seu próprio país e você não tem nenhuma outra cidadania o que é muito perigoso asilo pra pessoa com dupla cidadania tem cidadania italiana vai pra Itália primeiro já tem a cidadania de lá por que você quer nos Estados Unidos ah pessoal vamos dizer eu sou do Rio Grande do Sul eu sofri uma ameaça por que você não pode mudar sei lá pro Acre pra São Paulo ah porque é muito caro isso não vai dar certo com a imigração então isso é muito importante que a gente saiba a ameaça onde tá o perigo se você não pode voltar pro país de origem mas o perigo tá aqui por que você não pode voltar pra lá então tudo isso tem que ter um contexto é nossa gente sinto muito por ter passado por essa situação muito difícil nossa senhora ter que ainda forçar a mandar a filha nossa não consigo nem imaginar olha sinta-se abraçada uma situação bem complicada se você quiser daqui a pouco consultar com a doutora Anitta até pra ver melhor o teu caso as condições de como isso tudo aconteceu até pra ver se daqui a pouco você tem algum tipo de elegibilidade pra algum processo imigratório daqui a pouco vale a pena consultar ela pra isso pelo menos pra você ter uma ideia e principalmente também poder se resguardar já que teve essa questão de ameaça também né doutora Anitta muitas pessoas não sabem o passo a passo pra se resguardar também né em casos como esses né com certeza então dá uma que você puder entrar em contato com ela tá giudo ela pode dar mais orientações sobre teu caso especificamente vamos botar no superchat que chegou do Tiaguinho acho que o do Tiago já tinha colocado é que o Tiago tinha mandado o superchat antes eu não tinha visto viu Tiago eu fiz a pergunta sem ser superchat mas muito obrigada pelo seu superchat eu não tinha nem visto porque eu tô vindo lá de baixo aliás lá de cima pra baixo eu não consigo ver obrigada Tiagão a Elioena Vargas mandou uma perguntinha também meu esposo se tornou cidadão americano na última semana parabéns a gente sabe como é que é é uma luta até chegar lá mas quando chega Jesus estamos muito felizes isso aí tem que celebrar tem que celebrar de verdade aplicamos o I-140 quando ele tinha somente o Green Card aplicamos o I-485 em Boston sexta-feira ah quando eles iniciaram então o processo a petição de membro familiar do I-130 ele ainda era Green Card Holder agora ele já é cidadão então eles aplicaram pro I-485 agora na sexta-feira exatamente o que você também pode fazer se o seu I-130 não está aprovado você pode mandar uma cópia da certidão de naturalização dele já pro endereço do I-130 e pedir o upgrade do seu processo agora você é spouse não de um Green Card Holder mas de um US Citizen e ele te dá uma data de prioridade maior uma prioridade não é uma data de prioridade uma prioridade maior com eles perfeito o Kelson somando uma perguntinha também uma entidade religiosa nos Estados Unidos pode realizar uma carta convite para trabalho de um empregado no Brasil? é mas aí é o visto religioso o visto é religioso é o visto religioso não é uma carta convite a gente usa muito o termo de carta convite no coloquial pra questão de visto de turista ah estou convidando pra um evento um casamento um evento da igreja etc mas já o convite para trabalho a gente está falando já de um contexto muito maior ou legalização ou de um visto particular então a gente está falando de um contexto maior não é somente uma carta é você não pode trabalhar Kelson com uma carta convite a tua entidade religiosa que é a que você trabalha no Brasil e que tem sede aqui nos Estados Unidos ela pode solicitar um visto religioso pra você que é um visto de trabalho aí sim você viria com tudo certinho ele é um visto de não imigrante porém ele tem possibilidade se a empresa depois quiser aplicar pra um blinkar pra você tem essa possibilidade mas é uma opção Kelson daqui a pouco você já tem essa carta na manga aí guri eu usaria com certeza a Michele Santana muito obrigada a mim mandou um superchat também gatas gostei do gatas gostei também gostei do gatas posso pedir asilo para eu ter o permit e depois sponsor e aplicar oh perguntinha polêmica doutora Anitta e aplicar por job e cancelar ou transferir o processo e cancelar o pedido de asilo antes de ver o juiz viemos com o visto em 2016 Michele minha pressão subiu gata agora eu vou ter fagata minha pressão subiu com você não peraí vamos preparar não olha eu estou o asilo afirmativo o que é o asilo afirmativo eu vou aplicar para o asilo dentro do primeiro ano que eu entrei ou seja entrei em 2016 eu tenho até 2017 para entrar com o pedido de asilo eu não posso entrar em 2023 com o pedido de asilo porque o que acontece vai direto para a corte aí eu quero a permissão de trabalho eu entendo isso mas você vai estar em deportação será que vai dar tempo de fechar sua deportação primeiramente será que Biden vai se reeleger e vai continuar com as mesmas políticas de migração eu acredito que não antes do pessoal me atacar não é opinião política é opinião sobre o que vai acontecer não é o que eu vou fazer nem o que eu vou votar então eu não recomendo eu acho e outra coisa você já está fora de status então aplicar um asilo agora não vai restaurar o status estão vendendo isso né doutora Anitta como restauração de status estão vendendo isso não vai restaurar eu tive hoje eu recebi um pedido de consulta para uma pessoa que olha que loucura o advogado fez asilo conseguiu a permissão de trabalho conseguiu o social e aí conseguiu depois foi para a corte obviamente porque não tinha mérito conseguiu pedir que é o prosecutorial discretion e aí a pessoa ficou né haver navios novamente como estava antes e aí o advogado sugeriu fazer um outro asilo para receber a permissão de trabalho de novo ou seja pensem bem esse asilo vai ser minimamente considerado frívolo ou no pior dos casos vai ser considerado fraude porque você sabe que o teu caso não tem mérito e você está aplicando para ter um documento ou seja como que um advogado passa uma orientação como essa essa fica a minha pergunta né e é um advogado gente é um advogado aí você pensa nossa gente daí você prejudica alguém só porque você quer ganhar em um processo de asilo você sabe que não vai ganhar você vai ganhar o dinheiro para fazer mas você sabe que a causa não vai ser ganha para o cliente a gente sabe que a gente não tem como garantir causa ganha para nenhum cliente não é doutora isso é fato mas pelo menos a gente tem a transparência de dizer olha no teu caso não é indicado fazer isso ou não vale a pena fazer isso ou isso é arriscado do que simplesmente fazer por fazer né e a gente vê muitos casos assim infelizmente demais e força né a gente rejeita aqui muitos processos Dani você sabe disso tem muitos processos que a gente rejeita não é porque eu não quero trabalhar com cliente é porque eu não vejo um caminho de sucesso garantir uma coisa mas você saber que vai dar errado é uma outra Michelle primeiramente não vai restaurar o seu status então se você está avisando uma B eu acho né brincar por job obviamente é uma B você vai ficar em maus lençóis no final ah eu posso aplicar para prosecutorial discretion prosecutorial discretion não restaura o status prosecutorial discretion te tira da deportação ah eu quero aplicar adjudicatório discretion o que que é isso quando a pessoa que decide o seu processo vê que você é tão 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 especial que você deve ser a exceção das regras muito difícil eles aplicarem uma exceção das regras e assim é muito difícil essa pessoa eu já vi pessoas com problemas seríssimos de saúde eu já vi pessoas em questões catastróficas e eles não tiveram o coração então é complicado então Michelle eu não faria eu acho eu dentro de tudo que eu entendo de imigração você não vai conseguir o seu status restaurado e a outra coisa existe uma proposta de lei a Dani sabe disso de punir pessoas que estão aplicando para asilo só para ter um status ou só para ter a documentação provisória que é a permissão de trabalho social tem uma proposta realmente porque o sistema está completamente abarrotado e sobrecarregado então tem um tem uma uma proposta de multa inelegibilidade tudo isso para pessoas então e deportação é com certeza Mia pensa com bastante cuidado nisso que a doutora Anitta falou porque realmente tem casos que são complicados depois de reverter viu e aí depois que a gente tomar uma decisão equivocada fica tão complicado eu não quero que vocês tomem decisões equivocadas ainda mais que isso vai basear o futuro de vocês aqui nos Estados Unidos então acho que é importante vocês cuidarem do status de vocês e principalmente terem conhecimento sobre formas alternativas que de fato vão ajudar e não formas alternativas somente para maquiar uma situação entendeu exatamente isso não dá para maquiar porque na imigração a gente não maquia infelizmente não infelizmente não Ribamar Fernandes o Ribamar botou o seguinte Dani Doutor Anitta aqui é Ribamar de Blumenau Santa Catarina guri sulista também EB2NW aprovada em quatro meses FITO é ótima mito fato ou fake um grande abraço e obrigado a vocês por todas as dicas e esclarecimentos Riba vamos lá na verdade mito não quer dizer pode acontecer sim já consegui em três quatro certamente três acontece da aprovação do i140 via rápido agora aprovado não quer dizer que o green card chegou quer só dizer que o processo base foi aprovado rápido é porque olha só Riba atualmente a gente está com um backlog no Visa Bulletin então eles estão analisando os EB2 lá de 2022 então ninguém que teve um i140 aprovado que não tem essa data de prioridade de 2022 tem data de prioridade de 2023 por exemplo vai receber seu oriental agora então o processo não está completamente aprovado então tendo o i140 aprovado não significa que a pessoa teve o EB2 NW aprovado antigamente antes de dezembro de 2022 quando estava current o EB2 NW daí dava pra se dizer que muitas vezes a pessoa já aplicava para o i140 e o 435 juntos aí tinha uma aprovação que a doutora ainda falou em 3, 4 meses de tudo aí essa pessoa pode dizer ó tudo foi aprovado em 4 meses mas agora com esse backlog aí não tem como a gente dizer aprovação rápida assim a aprovação do i140 acontece rápido e muitas vezes ela dá um alívio nessa ansiedade porque você já sabe que você tem uma possibilidade a luz no fim do túnel o fim de uma ansiedade para muita gente então é um alívio mas não quer dizer que o green card foi o i140 e o i140 aprovado é uma delícia é uma grande vitória principalmente quando vem rápido sim verdade bom gente Tiago Zelda estava com saudade de você guri esse emoji não é avatar né eu estou chamando de emoji esse avatar aí é diferentão guri boa tarde meninas passando para deixar aquele likezão e já sabem né se não deixar o like o processo vai atrasar já está né Tiago na verdade eu tinha que dizer ó se não deixar o like o visabulleting não vai adiantar aí a galera deixa o like o visabulleting entra em retrocesso aí que vai ter ninguém mais aguenta essa palavra retrocesso nem eu aguento eu não aguento mais falar em visabulleting e não mexeu não alterou teve um avanço de um mês não aguento mais eu estou que nem a galera toda vez que sai visabulleting e aí tivemos avanço não felizmente Tiago obrigada guri obrigada pelo superchat também está sempre por aqui o Tiago né o Arte o Arte mandou uma perguntinha também é verdade adoro como vocês começam assim né é verdade que uma pessoa que faz ajustes de status para a EB3 ame skillet recebe o permit no mesmo tempo que fez no mesmo tempo que quem fez o EB3 skillet mudando apenas o tempo para receber o peraí deixa eu entender a pergunta é verdade o ajuste de status para o EB3 ame skillet recebe o permit no mesmo tempo que quem fez o EB3 skillet mudando apenas o tempo para receber que confusa é questão por exemplo se você tem o EB3 unskilled você vai receber vamos dizer que você vai receber o permit em um ano o skillet também vai receber o permit de trabalho em um ano ou vai receber mais rápido é isso que ele quer dizer quando que não acho que é isso é que mais rápido eles recebem ao mesmo tempo a permissão de trabalho do unskilled e o skilled mais ou menos ao mesmo tempo é que vai depender vai depender da data de prioridade do visa bulletin porque o unskiller é o que mais está atrasado gente o skillet deu uma atrasada agora mas até então até março deste ano o skillet estava current mas os documentos provisórios ele quer dizer se você tem se você tem a data de prioridade current você pode entrar com 475 e a autorização de trabalho já e aí o EB3 está no backlog e ainda não pode nem começar nem enviar ainda a solicitação de autorização de trabalho e ajuste de status então teoricamente vai depender de quem está mais avançado no visa bulletin visa bulletin é a partir do momento que você aplica o seu 485 ali não tem tanta diferença para a emissão do employment authorization a corrida é para ver quem é que vai estar melhor no visa bulletin se vai ser o skillet ou unskilled mas eu já vou falando para vocês o skillet tem mais chances de estar melhor porque ele tem um número de brincais disponibilizados por ano fiscal maior que o unskilled unskilled é somente 10 mil 10 mil divididos em toda essa galera aí toda que está pedindo que não é só nós brasileiros não infelizmente acaba atrasando porque todo mundo está querendo e com razão porque a galera não vai querer uma forma de se legalizar nos Estados Unidos e trabalhar legalmente todo mundo quer quem não quer né o Emanuel Machado muito obrigada pelo seu super chat Emanuel estou nos Estados Unidos com H2E ah guri e o empregador o que o empregador cancelou ele é obrigado a pagar os 3 3.4 do contrato e quanto tempo me resta aqui dentro oh guri bom vamos então para as opções do Emanuel doutora Anitta tem algumas questões né primeiro ele vai ter que realmente tem que ver o que está no teu contrato que se caso ele for cancelado antes do período contratual o que ele precisa pagar para você tudo que está em contrato ele tem que seguir gente é obrigatório do empregador seguir então Emanuel o primeiro ponto é verificar o seu contrato para ver em casos de cancelamento de contrato qual é o valor que ele tem que te pagar tá tem casos inclusive que ele tem que pagar o valor total tá dependendo qual for a situação dependendo qual for aliás dependendo qual for o tempo de contrato da pessoa enfim então vale a pena você olhar essa questão outro ponto o que você pode fazer não quanto tempo me resta aqui dentro grace period 30 dias 30 dias é o grace period do H2A neste caso doutora Anitta tem uma opção né ele pode como ele já está em solo americano ele pode trocar de empregador certo exatamente só que para ele trocar de empregador aí vem uma coisa muito chata gente para trocar para você pedir a sua extensão do seu H2A aqui nos Estados Unidos trocando de empregador usando um outro empregador que não é o sponsor do teu ATA que é um ponto bem sensível que eu acho chato pra caralho na verdade acredito que a imigração tinha que mudar essa parte porque isso realmente acho muito complicado se a pessoa não for se o sponsor do ATA não é o mesmo do próximo empregador a pessoa tem que fazer o novo ATA e aí não só o novo ATA como o I-129 de novo porque o I-129 ele vai pedir a extensão com o novo ATA então gente essa é a parte chata quando a gente tem que trocar de empregador dentro dos Estados Unidos porque como não é o mesmo no caso do H2A não é o mesmo patrocinador é outro você vai precisar ter o I-TA desse novo empregador então ele vai ter que entrar com esse processo para que você possa realmente apesar que também olha o I-TA quanto tempo está demorando mais ou menos o I-TA está demorando pelo menos aí uns três meses mais ou menos por aí aí se ele já cancelou ele tem mais 30 dias ele vai ter que fazer peraí estou pensando aqui se ele não vai ter que trocar de status para tudo não pera agora estou pensando aqui doutora Anitta se ele teve o contrato cancelado apesar que se ele vai ter que entrar com o I-TA ele já vai ter que ter o I-TA para entrar com o I-129 dele né mas é o tempo que vai demorar para o I-TA dele peraí Manoel estamos pensando dá trabalho pensar viu gente não é fácil não peraí estamos tentando pensar em uma solução o contrato foi cancelado 30 dias olha o que ele pode pensar doutora Anitta pensa comigo para ver se é possível ou não o que ele pode tentar é entrou com o I-TA dentro desse prazo ainda antes do o grace period dele entra com o I-TA com o novo empregador provavelmente ele já vai estar quando o I-TA se aprovado ele já não vai estar mais fora de status mas ele ainda vai estar dentro dos 180 dias para solicitar o 129 e aí ele argumenta no 129 como prova justamente desse período que ele estava fora porque ele estava aguardando o I-TA porque o próprio empregador dele cancelou o contrato vigente que até então iria se estender a tal período vai depender muito desse contrato e de justificativa para o cancelamento também é isso é um fato importante a doutora Anitta botou um fato bem importante a gente não sabe também qual foi o motivo deles terem cancelado o seu contrato se for um motivo do lado deles sem ter uma razão mesmo uma justificativa coerente você pode utilizar isso para argumentar o teu novo o teu novo pedido de 129 tá pode ser mas assim a gente está aqui ó deslumbrando uma situação que a gente não sabe se é de fato só dando alguns contextos mas enfim fica aí para você já pensar vale a pena explorar o que pode se fazer mas a gente está à disposição mas eu acho que essa é uma questão que não dá para resolver em alguns minutos na live é não dá não porque eu estou aqui quebrando menino pensando em todos os pontos mas se você precisar de ajuda entre em contato viu porque a gente pode pensar na doutora Anitta justamente nesse ponto se veja exatamente quais são as justificativas que a gente pode argumentar entrar com o novo processo de APA para você que é bem importante com o novo empregador e depois excluir 129 dá para a gente argumentar só que dá para a gente argumentar não a gente tem que primeiro ver quais são as provas que você tem para pensar na argumentação exatamente até o contrato fica um pouquinho vamos ver o que que diz esse contrato o que que aconteceu para a gente poder te dar um contexto maior antes de criar expectativa mas ver se tem tempo hábil isso aí Sandra Sandra Viana e aí guria obrigada pelo seu superchat também boa noite hoje faz 152 dias da minha entrevista e nada de nenhum update na nossa entrevista foi tranquila não entendo porque que eles não dão nenhuma resposta já passou o prazo né o que devo fazer eu consigo sentir a tua indignação Sandra de verdade nossa 152 dias eu tenho processos aqui que eu tive que ir até o congresso eu tive que então assim o que que eu o que que eu vou recomendar coisas que funcionam é que é insistir tem processo tem oficiais de migração que deixam o processo pra lá enfim é muito complicado não é não quer necessariamente dizer que tem alguma coisa errada mas depois que eles digitalizaram o sistema deles em vez de funcionar melhor tem funcionado pior pelo menos na minha opinião então Sandra o que que eu faria um outside of processing time request uma coisa que você pode fazer dentro do site da USCIS eu também iria pro meu congressman seja o seu senador seja o seu deputado e pediria ajuda nisso eles são eficazes em ajudar nisso também então esses seriam os meus primeiros dois pontos de ataque perfeito a Dorita é maravilhosa nos pontos de ataque Gabriel Bender muito obrigada pelo seu superchat Gabi botou o seguinte boa noite esperando a USCIS aprovada essa é a parte difícil Gabi é a tal da LC porque eles não têm controle né aprovada o priority date é de novembro de 2022 esposa F1 eu que estou aplicando para eu que estou aplicando F2 EB3 Skillet empresa com tax declarada em meu nome e Nutella sem incluir tem problema pera eu ia dizer como assim deixa eu ver se eu entendi a empresa com tax declarada em meu nome e Nutella ou seja a gente tem uma violação de status aí significa Gabi só para só para a gente já fazer aqui um contexto a empresa é sua é isso ou você não ou você trabalha ou você estava trabalhando para a empresa antes de aplicar para o EB3 porque se eles descobrirem que você estava trabalhando aí tem um né tem um problema bem grande né doutora Anitta ainda mais se a tax está declarada essa empresa está fazendo a EB3 a empresa da esposa está fazendo a EB3 para ele não não a esposa é F1 quem está aplicando para o EB3 é ele que é o F2 a empresa com tax declarada em meu nome e Nutella e Nutella quem da esposa ficou confuso Gabi é seria agora se vocês tem uma empresa vocês fizeram uma violação de status porque para que que uma pessoa tem uma empresa para trabalhar não é uma empresa passiva não tem funcionários não é uma empresa só para alugar uma casa ô Gabi coloca aí melhor a tua pergunta que eu que eu não entendi muito bem essa empresa essa empresa que está aplicando para o teu EB3 skillet é sua ou você trabalha para essa empresa e declarou fez a declaração de imposto como trabalhador desta empresa essa ficou minha dúvida porque eu realmente deu a entender pelo menos assim no contexto que eu estou lendo aqui deu a entender que a empresa era deles a empresa com tax declarada em meu nome e no dela dela quem esposa ou sabe o processador nintendo meu cérebro está assim processador nintendo Gabi se você puder colocar eu fico aguardando aqui porque a gente pode falar alguma coisa porque se não realmente eu não vou conseguir entender muito bem não a sua pergunta para a gente poder te responder viu alguém fez uma pergunta muito boa deixa eu ver se eu acho aqui de novo segura aí gente peraí 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 deixa eu ver aqui alguém tinha feito uma pergunta gente agora eu não vou achar se você acredita é sempre assim né quando a gente quer a gente não acha alguém tinha perguntado assim sou sponsor num processo posso cancelar alguém tinha feito essa pergunta não sei quem foi que fez mas eu tinha uma pergunta boa e agora não acho faz esse tipo de conselho aqui não gente alguém fez essa pergunta e até eu falei assim gente eu acho que até deve ser de algum processo de estudante de estudante eu só não quero mais ser sponsor no processo de visto de estudante pelo que eu entendi se não for gente coloca na roda aqui porque eu realmente não acho mais a pergunta meu Deus deixa eu ver um erro do agente de migração posso aplicar para um visto de trabalho sou truck driver mais de cinco anos de experiência quanto tempo você ficou fora de status Luiz até para a gente entender também se você ficou fora de status muito tempo ou não se foi por um tempo muito curto se você poder colocar aqui também Luiz deixa eu ver acho que o Luiz não botou peraí não alguém botou aqui a pergunta de novo acho que foi peraí gente segura aí Isaías Gomes que botou por favor eu sou sponsor posso pedir para dar baixa nessa responsabilidade depende qual é o processo não depende qual é o processo porque se você é sponsor se você acessa no FDI que é o I-864 você só pode se isentar dessa responsabilidade quando a pessoa ou trabalhar 10 qualifying quarters né e ali ele tem que trabalhar declarando renda ou se tornar cidadão americano perfeito Vivi Fernandes Dani quem tem passaporte italiano pode concorrer à loteria do brincar a Itália faz parte do país que é permitida a loteria da diversidade mas se eu não me engano você precisa ser nativo não pode ser naturalizado para concorrer à loteria certo doutora Anitta sabe que de loteria de green card eu sou um pouco enferrujada nisso gente eu nunca é uma coisa que eu tenho que confessar para vocês se eu não me engano gente até vou confirmar aqui com vocês porque a minha cabeça eu tenho uma cabeça muito boa para informação se eu não me engano você tem que ser nativo para poder concorrer à loteria sendo naturalizado não vale vou botar aqui vamos ver é tem que ser nativo nativo então a cidadania não adianta Mariana então qual a solução para quem está fora de estado somente casamento lindona não é somente casamento tem alguns casos que a gente até o doutor Anitta estávamos verificando hoje de uma situação de uma pessoa que já está aqui sete anos aliás cinco anos fora de estado nos Estados Unidos tem situações que dá para você pedir um adoro eu adoro adoro fala de novo doutor Anitta porque é em latim gente acho lindo fala aí doutor Anitta então essa até a pronúncia está bonita desse bichinho incrível dá para pensar nessa situação para alguém que já está fora de estado e que ajustar justamente em uma questão de trabalho vamos supor só que não é um processo simples tem que ter provas tem que demonstrar gente uma timeline bem bem certeira para que a migração possa avaliar com outros olhos então realmente se caso você daqui a pouco está fora de estado e você tem como comprovar situações extremas de impacto na sua vida que fizeram com que você ficasse fora de estado daqui a pouco conversa com a doutora Anitta analisa com ela a sua situação até para ver direitinho porque como a gente teve um caso hoje que a gente estava verificando a possibilidade tem possibilidade de a pessoa conseguir reverter só que como a gente sempre fala é discricionário primeiro a migração ela pode simplesmente não aceitar mas existe a possibilidade dependendo das provas que você tem no seu processo então daqui a pouco quem acha que tem provas substanciais para o seu processo para reverter uma situação de ilegalidade nos Estados Unidos daqui a pouco pode conversar com a doutora Anitta e avaliar isso de perto tá bom gente já fica a dica aí porque neste caso específico a pessoa nem imaginava que poderia daqui a pouco conseguir e ela tinha várias provas que daqui a pouco deu ali aquela luz no fim do túnel entendeu então daqui a pouco pode ser luz no fim do túnel para algumas pessoas também mas lembrando não é um caso para todo mundo tem que ser um caso bem analisado com as provas que vocês vão ter se não e a doutora Anitta é muito sincera se ela ver que você realmente não tem possibilidade ela vai dizer olha essas provas a gente não consegue entendeu então fica a dica aí para vocês também gente se o sponsor falecer a Yelva perguntou a Yelva Estela Viana que está aqui na nossa live está sempre aqui com a gente a Yelva é uma linda acabei de ver a pergunta dela e Yelva até falou assim nossa vocês nem fizeram minha pergunta da outra vez de Yelva então eu não recebi meu Deus meu Deus mas ela perguntou e se o sponsor falecer doutora Anitta o que acontece nesse caso certamente se o sponsor falecer a gente está falando na questão de estudante o estudante agora quer poder trabalhar então acho que isso pode ser uma questão se o sponsor falecer já fica mais complicado porque eventualmente essa pessoa vai precisar de um outro sponsor ou talvez até eu terminar o meu curso eu preciso de trabalhar agora então pode aí ser uma ser uma possibilidade eu acho que é um pouco mais porque já é permanente é uma questão de eu realmente não esperava que o meu sponsor faleceria mas o sponsor fala então tem que arrumar outro sponsor eu ir embora pode ser mas eu acho que aí tem uma possibilidade sim Perfeito André obrigada pelo seu superchat também gente não mandem mais superchat que a gente está encerrando a live tá por favor tem que liberar a doutora Anitta ela está voltando então ela precisa organizar também as coisas do escritório o André mandou uma perguntinha também minha esposa é nurse no Brasil e está como estudante de inglês aqui é possível ela mudar o visto de estudante para trabalho olha gente sendo enfermeira tem possibilidades eu até vou dizer quem sabe ela manda o currículo para a doutora Anitta através do e-mail o info arroba nossa eu amo enfermeira gente processo de enfermeira minha mãe é enfermeira está super gostoso fazer o processo de e tem uma necessidade muito grande claro que tudo depende do currículo lembra que a gente não qualifica a gente não qualifica a EB só na profissão mas tem profissões que a gente já sabe que eles têm um carinho especial e enfermeira é um deles até vou te dizer André daqui a pouco pede para ela mandar o currículo para a doutora Anitta para fazer uma avaliação gratuita do caso dela já que ela é enfermeira e vê a possibilidade de ligar para ela tem ali o e-mail da doutora Anitta é o info arroba minionilaw.com isso mesmo meus olhinhos estão assim apertadinhos mas vale a pena a consulta gratuita com ela até para analisar e daqui a pouco se ela tiver a possibilidade por que não né por que não analisar com muito carinho a gente realmente ama ama o processo de enfermeira gente segura aí que eu tenho que liberar doutora Anitta pelo amor de Deus vocês olham eu sei que todo mundo estava com saudades dela tenho completa certeza disso tenho certeza gente obrigada mesmo NP valeu pelo superchat também posso aplicar para o EB3 para minha namorada que está vivendo em outro país e eu morando eu morando nos Estados Unidos depois como fazemos para casarmos legalmente observação eu não posso ir nos Estados Unidos estou com F1 então vamos lá eu acho que ele quer aplicar para ele e quer colocar ela como dependente ou ele quer aplicar para ela depois eles casam aqui deixa eu pensar aqui peraí na hora de ser venido para isso só se pegar EB3 ela pode ser sua dependente no EB3 não, ela não pode ser sua dependente casar por procuração eu já vi gente casa por procuração o que é um pouco estranho para mim mas tudo bem cada um com seu cada um se você está aplicando para ela e ela espera do lado de fora e ela chega e casa com você e te legaliza porque você está com status válido mas eu não sei se você quer esperar tanto tempo acho que se você está aplicando para você e você quer colocar ela como sua dependente e ela não pode entrar nos Estados Unidos e você não pode sair tenta ver a questão de casamento por procuração eu sei que dá para fazer no Brasil é uma opção também nada romântico mas nada romântico mas enfim tem tempo para romance depois depois passa não passa uma lua de mel maravilhosa depois gente convida a gente para a festa de casamento que a gente gosta a gente gosta de uma festa a Miriam muito obrigada pelo seu supermercado Miriam é uma linda essa é uma outra linda 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 então você já sabe a pergunta dela né a primeira ela jogou um monte de elogio para mim que eu fiquei toda feliz eu ganhei minha noite agora vem a boa e agora vem a pergunta atualmente no Brasil circulam muitos anúncios no Instagram sobre visto de trabalho nos Estados Unidos faz poucos dias preenchi um cadastro porque possui mestrado em direito pela UFSC e 23 anos de experiência nossa tem bastante tempo de experiência e mestrado em direito Miriam vai ter sempre anúncios de visto de trabalho vai ter sempre e a questão do advogado é sempre uma coisa complicada é sempre a minha briga com a Ariel é sempre essa né porque advogado passa para EB com certeza mas aí tem que ser um currículo muito específico porque a gente tem que lembrar que não tem equivalência né e não é a gente tem que tem que dar uma olhada nisso vamos olhar o seu currículo manda o seu currículo de novo para mim Miriam vamos dar uma olhada nisso porque é complicado para advogado é sempre uma batalha maior porque tem muito aqui e você não estaria apta para trabalhar imediatamente então seria uma questão de talvez direito internacional alguma outra especialização mas se você quiser agora no sentido não sei também estou dando uma sugestão daqui a pouco na área de pesquisa já que ela tem mestrado com certeza com certeza tem que ver o mestrado se realmente o mestrado tem equivalência eu apanhei muito no início com os EBS né porque os mestres nem sempre tem equivalência a gente vai ver a equivalência certinha tendo essa equivalência sim e se tem realmente um background em pesquisa em publicações talvez em direito internacional isso tudo pode pode ser pode ir a favor de uma qualificação perfeito agora nós temos a pergunta do Gabriel lembra do Gabriel agora acho que deu para entender um pouquinho mais Gabi obrigada de novo por ter clarificado para a gente aqui ele é F2 aplicante do EB3 skillet ou seja qualificado ela é F1 temos uma LLC em nosso nome e declaramos taxes na LLC não declaramos tax no pessoal só na conta na conta jurídica teria problema esperando a LLC ser aprovada em novembro de 2022 aliás data de prioridade em novembro de 2022 mas é uma outra empresa não nessa não nascer empresa deles o que ele está preocupado é que eles declaram eles declaram imposto pessoa jurídica né e eles não têm funcionários também eles deixaram claro isso na outra mensagem é sempre complicado Gabriel porque na maioria dos estados quando você abre uma empresa não é uma questão cega eu acho que talvez Delaware eu não sei mas a maioria dos estados New Jersey Califórnia certamente Flórida todos esses estados quando você abre uma companhia o dono da companhia está ali está registrado até recorde público então oficial de imigração pode achar isso facilmente sendo dito isso é todo oficial que procura? não mas você não estaria fora do perigo então tem algum problema? tem tecnicamente é uma violação de status que está bastante que está declarada ali não só na criação da empresa mas também na declaração do imposto de renda é ver realmente agora é sorte ao azar risco né risco risco a gente não tem como eliminar mais é verdade lembra do Mauro Tuck Driver que a gente perguntou que ele disse que ficou fora de status é que ele ficou 88 dias entrei com o ESTA você entrou com não ele entrou com o ESTA e ficou 88 dias além é ali é que o ESTA ele te dá o waiver não te dá o waiver né não ESTA não tem waiver ESTA é maravilhoso porque você não tem que passar pelo consulado né pra você conseguir um visto ESTA é péssimo porque ele não é status ou seja você não pode trocar de status você não pode estender o status e você não tem esse grace period como é que funciona a punição pro ESTA 10 anos de BEM 10 anos ai Luiz então assim o benefício é maior mas o castigo também nossa senhora difícil temos espaço pra mais uma perguntinha doutora Anitta ou acabamos neste momento alguma pergunta antes deixa eu ver se eu acho aqui e tem uma pessoa que acompanha a gente direto também que a gente não que ela tá sempre aqui e a gente tem que responder a dela também da Renata Gui ela tá sempre aqui com a gente deixa eu ver se eu acho eu ia fazer essa pergunta eu ia botar essa do aleatório essa é boa também eu tô várias e várias vezes ali mesmo né minha autorização de trabalho vem sim em agosto como fazer para renovar eu ainda não fui trabalhar para o sponsor porque minha data de prioridade está muito longe ainda preciso do sponsor para renovar e B3 não você precisa do seu advogado só fazer um 765 uma extensão do 765 que pena que ele não entrou nessa nova legislação dos 5 anos em agosto você vai tentar fazer com um ano antes tenta fazer 6 meses não precisa para agora né não precisa para agora ainda renova com 6 meses de antecedência que mesmo assim demora eu renovaria com 6 meses de antecedência o que tá acontecendo agora é as as employment autorization estão vindo com 5 anos de validade a gente começou a receber com validade bem maior esse é o lado bom porque pelo menos eles não ficam né colocando porque toda vez que vai ser solicitada uma autorização imagina quantos processos a imigração tem que ficar no acúmulo novamente né entra junto toda aquela lista enfim acaba gerando muito muito atraso de verdade qual é a da Renata eu não achei a da Renata a Renata a última que tá ali ela perguntou se a última Renata Renata Gui obrigada pela pergunta categoria regras de um novo governo podem ser retroativas mas ela significa por exemplo acho que a galera tá preocupada com o public charge né o public charge a questão do retroativo ele não é necessariamente retroativo ou seja se você tem o seu green card eles vão reanalisar o teu processo pra ver o que que era quando você agora talvez na hora que for analisado o teu processo se essa regra entrou em vigor eles podem fazer uma análise de public charge também esse public charge é sempre preocupante porque a gente nunca sabe o que vai acontecer de um governo pro outro isso é uma coisa bem complicada o prosseguidor discretion também é uma coisa que preocupa a gente eu acredito que não vai mais ter doutora Anitta por qual governo sinceramente falando é uma ótima alternativa pra muitos imigrantes mas enfim tem muita pergunta boa gente meu Deus do céu vocês fazem perguntas boas demais que eu fico pensando eu queria ficar três horas aqui respondendo mas daí a gente pensa nossa mas daí nós temos as nossas vidas também os nossos trabalhos que continuam depois da live não tá fácil não viu gente mas ó eu sei que a gente ficou a gente foi duas semanas né duas semanas que ficamos sem lives eu sei que vocês estão assim aflitos porque tinha muita pergunta boa muita pergunta interessante mas semana que vem a gente vai estar de volta né doutora Anitta a gente tá de volta pra alegria geral da nação vamos estar de volta pra responder porque gente muita pergunta é difícil mesmo de conseguir responder todo mundo e eu não posso abusar da doutora Anitta é uma hora que eu peço pra ela já do tempo dela eu não quero ficar abusando demais dela mesmo tá mas eu quero agradecer de coração pra todas as perguntas de vocês para as interações aqui se você deixou o like também te agradeço demais porque até esqueci de pedir o like eu vi ali muita gente pedindo nos comentários o like é muita gente pediu o like pessoal super super carinhoso né pessoal super carinhoso pediu o like pediu por mim né porque eu não peço nunca eu sempre esqueço nunca vi sou a pessoa que mais esquece deixa eu até ver um negócio aqui que eu esqueci mesmo gente realmente eu não pedi o like eu não pedi nem pra vocês compartilhar o link da live hoje pra que a gente tivesse mais pessoas também tirando dúvidas aqui mas tudo bem a gente volta semana que vem força total eu sei que vocês vão gostar eu sei que vocês vão estar aqui também participando junto então tá tudo certo e nada resolvido mas muito obrigada de coração mesmo viu a gente semana que vem a gente volta com mais uma live pra vocês pra tirar mais dúvidas então quem não teve as perguntas respondidas hoje não fica chateado vem semana que vem aí que provavelmente semana que vem a gente vai fazer a sua pergunta combinado gente combinado doutora Anitta combinado combinado perfeito então ó lembrando quem quiser contratar doutora Anitta pra uma consulta pra analisar o seu caso ou até mesmo pra um processo imigratório lembra de entrar em contato com ela através do 973-414-5757 doutora Anitta é sempre um prazer ter você aqui muito obrigada por voltar é um prazer é meu Dani desculpa a gente desculpa realmente a gente teve que dar uma pausa foi uma questão fora né fora do respeito superado mas estamos de volta estamos de volta aqui é o mais importante estamos de volta isso aí um beijo muito obrigada mais uma vez viu nos vemos semana que vem tchau 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 gente um beijo pra vocês e até semana que vem obrigada viu tchau tchau tchau